Olá, estou na área para a gente fazer aquele bate-papo gostoso sobre saúde. Tem cuidado da sua saúde? Olha, o assunto de hoje é a vesícula. Tem gente que tira a vesícula, mas por que, hein? E qual a importância desse órgão para a gente? Olha, a gente vai até a doutora Juliana, que arrumou um tempinho para a gente. Ela está no centro cirúrgico, né, doutora? Acabou de passar por uma operação e arrumou um tempinho para falar com a gente. Doutora, seja bem-vinda aqui no nosso programa, viu? Obrigada, Andréia. É um prazer estar com vocês aqui na TV Câmara. Nós que agradecemos, né, doutora? Eu falei da vesícula. Qual que é a importância desse órgão para a gente? A vesícula biliária, ela é responsável por armazenar a bile, que é produzida pelo fígado, né? E ela auxilia na digestão, principalmente, de alimentos gordurosos. Então, quando a gente ingere um alimento mais gorduroso, a gente estimula que a vesícula contraia, aumentando a quantidade de bile no trato digestivo, ajudando na digestão. Essa é a função dela, né? Não podemos dizer que ela é inútil. Ela não é, né? Mas, realmente, ela cursa aí com algumas complicações da formação frequente de cálculos, que é quando ela se torna um problema. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Algumas pessoas sofrem, né? Ou a senhora falou cálculo, ou com pedra na vesícula. Como que se dá essa formação disso, doutora, desses cálculos? É, as pedras se formam, né? Quando a vesícula fica desfuncional, por qualquer motivo, né? A principal composição da bile é colesterol, e a principal formação de cálculos vem disso aí, né? Então, uma alteração na composição da bile favorece com que as pedras se formem os cálculos, né? Isso pode ter relação com o componente genético, pode ter relação com o tipo de alimentação do paciente, né? Pacientes mais idosos têm a tendência a fazer mais cálculos que pacientes jovens, né? Mas a gente vê, na verdade, essa incidência na população como um todo, né? Todo, é muito frequente em todas as faixas etárias, né? É, pacientes que perdem peso muito rápido, né? Uma grande perda de peso acelerada. Então, por exemplo, pacientes de bariátrica. Isso que eu ia falar, quem passa por cirurgia bariátrica corre o risco de ter a pedra na vesícula. É, acaba sendo bem frequente até a formação de cálculos após a bariátrica, justamente porque tem um emagrecimento muito abrupto, né? Uma velocidade muito rápida e isso favorece a formação de cálculos, né? Mas, realmente, acaba incidindo na boa parte de população mesmo a presença de cálculos, que é o que a gente chama de colelitíase, é o nome oficial. E a senhora falou que não tem uma população específica. Todos nós estamos suscetivos, né? A ter esses cálculos. Mas existe uma faixa etária que isso começa a aparecer? Não, ela é mais comum em pacientes mais idosos, sabe? A partir dos 60 anos. Mas a gente vê que pode incidir, na verdade, na grande maioria. É muito mais difícil de acontecer nas crianças, né? Então, mas o adulto jovem, até o idoso, podem ter colelitíase. E, às vezes, não tem nem sintomas, né? Às vezes, descobre incidentalmente num exame de rotina, né? Outros, não. Outros têm o azar aí de ter cólicas muito frequentes, sofrer bastante antes de conseguir resolver o problema. Agora, doutora, a senhora falou da alimentação também, né? Quais alimentos é que podem aí colaborar para o surgimento dos cálculos? Geralmente, uma alimentação muito rica em alimentos gordurosos, né? Isso que vai acabar estimulando mais a vesícula a funcionar, né? Vai aumentar também a quantidade de colesterol no organismo e pode favorecer a formação de cálculos. Então, é possível, doutora, se a gente adotar uma dieta saudável, é possível a gente prevenir o surgimento disso ou não? Sim, como eu disse, tem outros fatores que ajudam também. Então, às vezes, o componente genético, né? Às vezes, o paciente vem contando que a família inteira já tirou a vesícula, né? E aí, às vezes, quando tem esse fator, acaba sendo um pouquinho inevitável, né? Mas adotar a dieta saudável, a alimentação mais saudável, é sempre recomendado. Não só para isso, né, André? Para vários fatores aí na nossa saúde. E aí, acaba sendo uma forma de tentar prevenir mesmo, né? Por outro lado, aqueles pacientes que estão numa rotina de uma alimentação muito gordurosa, muito desregulada, né? Aí, eles, sim, estão sob o risco maior de terem esse cometimento, essa doença, essa patologia. Até, doutora, quem faz essas dietas malucas, sem recomendação médica, está arriscado também, né? Também. As dietas de WhatsApp, hoje em dia, elas realmente estão sendo muito frequentes, né? As pacientes, eles vêm contando para a gente que seguiram a dieta X ou Y, né? E não tem indicação, né? O ideal é seguir realmente com o médico, com o nutricionista, né? Emagrecimento, ele tem sempre que ser saudável e acompanhado, né? Essas dietas muito radicais e com alguns, né? Sem muito critério científico, ela traz prejuízos também para a saúde. Vai ficar magro e doente aí no Combina, né? Agora, doutora, a senhora falou que pode ser assintomático, ou seja, o paciente pode nem ter o sintoma e descobrir só através de um exame, né? Mas os que têm sintomas, é uma cólica muito forte, uma dor aguda. Isso seria uma inflamação? O que acontece nesse caso? A cólica de vesícula, normalmente, é uma dor localizada mais no quadrante superior à direita do abdômen, que é a localização da vesícula, né? Ela fica ali no fígado, né? A cólica biliar, normalmente, ela vem quando a gente estimula a vesícula. Então, ela está com cálculos, a gente come um alimento gorduroso, estimula que ela contraia e aí vem a cólica pela presença das pedras ali dentro, né? Essa cólica, normalmente, ela é autolimitada, é uma dor que incomoda, mas não chega a ser algo tão intenso como você falou, né? E, normalmente, passa ou com analgésico simples ou com, realmente, espera um pouquinho que melhora, né? Quando a gente tem uma dor muito intensa, que não melhora com analgésico em casa, que já tem algumas horas de duração, né? E uma intensidade aí muito mais importante, como você disse, normalmente já é um sinal de complicação. E aí, as complicações de vesícula pode ser a inflamação, que é a colecistite, que a gente fala, né? Pode ter, às vezes, dependendo do tamanho do cálculo, ele pode escapar da vesícula e obstruir o canal da vesícula, isso é uma outra complicação. E, às vezes, esse escape do cálculo pode gerar a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas que fica ao lado, que é um quadro potencialmente gravíssimo. É isso que eu ia perguntar, se atinge também outros órgãos, né? Como o pâncreas. Acaba atingindo, então. O pâncreas, ele tem um canal em comum, né? Com a vesícula e com o fígado, para a produção de secreção para o intestino. Então, realmente, quando existe a passagem de cálculos por ali, pode gerar a inflamação do pâncreas, fazendo a pancreatite. E aí, realmente, nessas complicações, é que a dor, realmente, é algo mais intenso, que o paciente, realmente, não consegue ficar em casa com ela, e acaba indo ao hospital investigar o que está acontecendo. Doutora, em quais situações a vesícula tem que ser retirada? Sempre que tem a complicação, aí já passou um pouquinho do tempo, já, de retirar, né? Então, esses pacientes, por exemplo, assintomáticos, né? Que descobrem o cálculo sem querer no consultório, né? Fazendo um ultrassom de rotina, que é o exame mais indicado mesmo para investigar isso, né? O paciente assintomático com cálculos, ou quem tem algumas cólicas leves, quer dizer, todos esses pacientes já têm indicação de remover a vesícula, tá? A gente só não indica a cirurgia quando o risco cirúrgico do paciente excede o benefício da cirurgia, né? Então, por exemplo, o paciente não tem sintoma nenhum, mas é um paciente muito idoso, com muitos problemas de saúde, o risco cirúrgico por passar por uma anestesia, por um procedimento, seria muito alto. Aí acaba que a gente mantém a vesícula e vai acompanhando, e a qualquer sinal de que ela começou a dar um problema, uma complicação, a balança do risco-benefício aí muda um pouquinho, e aí ele ganha a necessidade da cirurgia, né? Mas aí pacientes jovens ou pacientes sem problemas de saúde, mesmo sem sintomas, eles devem ter a vesícula removida, justamente para evitar essas complicações, porque elas são muito frequentes. E os pacientes assintomáticos, o que a literatura mostra para a gente, que em até 15 anos, provavelmente eles vão ter sintomas. Então, é melhor operar precocemente com uma saúde mais em dia, né? Do que esperar esse tempo aí, poder ter complicações no meio do caminho. Do que sofrer depois, né, doutora? Agora, doutora, a senhora falou que é importante essa relação da vesícula com a gordura. Sem a vesícula, quais são os processos? Por exemplo, corre o risco de ter acúmulo de gordura, por exemplo, no fígado? Não é algo muito frequente, viu, André? Na verdade, quando a gente remove a vesícula, por mais que ela tenha a sua função, né, ela acaba não fazendo muita falta para o organismo, né? Porque ela não é responsável pela produção da bile. Ela só armazena e ajuda a gente a ter uma disposição de bile maior na hora de digerir os alimentos. Então, quem produz a bile mesmo é o fígado. Então, quando a gente retira a vesícula, essa produção continua existindo, né? Só não existe aquele aporte maior na hora da ingestão da gordura. Normalmente, após a cirurgia, existe um período de adaptação que o próprio organismo vai adaptando, vai acostumando a digerir, inclusive alimentos gordurosos sem a vesícula, né? Nas primeiras semanas, às vezes, o paciente pode ter uma sensação de estômago mais pesado, uma digestão mais lenta, faz parte dessa adaptação. É isso que eu ia perguntar. Quais são os sintomas que ele sente, né, depois da retirada, né? É bem frequente, né, mas é algo passageiro. Na grandíssima maioria dos pacientes, isso se resolve em poucas semanas e aí volta a digerir, se alimentar de forma normal. Outro fator que é um processo de adaptação também, às vezes, é um pouco de diarreia. Quando ingere comida muito gordurosa e o corpo ainda não acostumou com a falta da vesícula, pode dar um pouco de diarreia, né? Pode sentir essa diferença aí no intestino. Mas também a maioria dos pacientes, passando esse período de adaptação, fica totalmente assintomático e até esquece aí que não tem mais a vesícula. Que não tem mais a vesícula. Mas é bom a gente fazer até um lembrete, né, doutora? Que não é para relaxar também na alimentação, tirou a vesícula e voltar a comer coisas gordurosas, né? Porque aí não adianta também. Ah, não. Aí você vai ter outros prejuízos. Não vai ter mais a vesícula para doer, né, para dar a dor, mas outros problemas podem acontecer, como o acúmulo da gordura no fígado, né, a esteatose, que a gente chama, e aí colesterol, problemas cardiovasculares, tudo isso está relacionado com a alimentação. Agora, doutora, a gente vai mandar um pouquinho de assuntos, porque a senhora falou um pouquinho da pancreatite. Só está relacionada com a vesícula, né, essa dor, esses sintomas, ou também com outras causas? A pancreatite, ela é uma dor muito intensa, normalmente que pega todo o andar superior do abdômen, a gente descreve como enfaixa, normalmente, irradia para as costas e, normalmente, está associada a muitos vômitos. Esse é o quadro típico, né? E ela pode acontecer, na verdade, em decorrência a outros motivos também. Mas a vesícula, a pedra que escapa da vesícula é a principal causa de pancreatite. Então, é a pancreatite que a gente chama de origem biliar, né? Outros motivos pode ser o abuso de álcool. Então, pacientes que têm alibação alcoólica podem ter uma pancreatite em decorrência disso, né? O uso de alguns medicamentos também podem causar pancreatite, né? E existe aí uma infinita nuances dentro de algumas outras patologias também que podem ocorrer. E, às vezes, a gente investiga bastante e acaba não achando uma causa para pancreatite, né? Mas sempre que tem um quadro de pancreatite, a primeira suspeita vai ser sempre pedras na vesícula. E aí, uma vez resolvido o quadro da pancreatite, né? Que pode ser desde leve até quadros mais graves. Uma vez que for resolvido, aí o ideal é que se retire a vesícula, sendo ela a causadora do problema, né? Para não ocorrer isso novamente. Aí já traz esse alívio para o paciente, né, doutora? E a recuperação, a senhora falou que é mais tranquila, nos primeiros momentos pode ter uma diarreia, né? Algo assim. Mas a cirurgia também, doutora, com o avanço da tecnologia, também está menos invasiva, é isso? Exatamente. Hoje em dia, as cirurgias de vesícula, na sua grandíssima maioria, são realizadas por videolaparoscopia. Então, é um método minimamente invasivo que a gente usa pequenos cortes, né? Que a gente entra com uma câmera pela parede do abdômen para poder visualizar a vesícula e fazer a remoção por um dos furinhos, né? O pessoal popularmente fala que a cirurgia é laser, mas na verdade não é. Tem os cortinhos, né? E é a laparoscopia que a gente chama. E aí, com esse método, a gente realmente acelera muito a recuperação, né? Antigamente, a gente, quando operava a vesícula, tinha que fazer um corte muito maior, embaixo da costela, de aí 15 centímetros, mais ou menos. E aí, a recuperação disso demorava muito mais, né? Com a laparoscopia, questão aí de, no máximo, duas semanas, o paciente já esqueceu que operou. Às vezes tem até que reforçar que tem que manter alguns cuidados aí para não forçar os pontos, não ter uma hernia depois da cirurgia, né? Porque eles até esquecem, porque a dor é minimizada pelo tamanho dos cortes, né? Isso também permite que a gente deixe o paciente menos tempo internado. Isso é importante, ainda mais hoje em dia, né, doutor? Que a gente está lidando aí com o surto do coronavírus. Então, quanto menos ficar internado, até melhor, né? Exatamente. Então, a gente consegue otimizar bastante. E a videolaparoscopia, hoje em dia, é usada em vários tipos de cirurgia, né? Mas a vesícula é, provavelmente, a primeiro tipo de cirurgia que popularizou com essa técnica, realmente porque o benefício é muito grande, né? A nossa equipe realmente realiza muitos procedimentos por laparoscopia, né? E a gente vê muito benefício para os pacientes. Então, a vesícula, o apêndice, né? Então, a gente faz tudo normalmente por laparoscopia, porque isso ajuda a recuperação. Doutora, nosso tempinho terminou. Eu queria agradecer a sua participação de você ter arrumado um tempinho para falar com a gente, viu? Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço, desculpa o improviso, realmente foi no meio das cirurgias aqui, mas espero que tenha ajudado aí no assunto. Olha, eu vou fazer mais um convite, aproveitar a sua presença, volte sempre que quiser, tiver novidades aí, arruma um tempinho e volta aqui que o nosso programa é seu também. Combinado, a gente vai se vendo por aí. Muito obrigada e obrigada a você também que esteve comigo e com a doutora Juliana até agora. Até nosso próximo encontro. Fique bem, tira a gordura do cardápio. Até nosso próximo encontro. Tchau!